E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, pra gente fazer um experimento. E o experimento de hoje vai ser um experimento bem divertido, que vai envolver pipa e o meu corvetão. Isso mesmo, galera, o desafio de hoje vai ser soltar pipa no corvete. Será que isso dá certo? Será que funciona? Será que a pipa vai subir mais rápido por causa do corvete? Eu não faço ideia, mas eu vou fazer o teste. O Eduardo vai participar desse desafio maluco comigo. Já tá aqui dando um talento aqui na linha, né, Eduardo? E essas aqui são nossas pipas, né? Tem duas? Mostra aí pra nós ver. Ó, galera, duas pipas. Qual que sobe mais rápido daí, será? Essa daqui. Essa daqui? Essa aqui é de fibra mais leve. É de fibra? É, ó. De fibra? Ô, louco! Fibra de carbono? É, sim. Ué, mas eu não sabia que tinha pipa importada, não. É nada, é aquelas fibras de vidro, sei lá. É. O Jack também vai participar. Ele tá aqui, ó, na cama elástica, se divertindo. O que que foi, cachorrão? Coloquei você aí, você quer descer, né? Ele quer descer, mano, ó. Quer descer por quê, Jack? Hã? Você não gosta de brincar aí? Tem que brincar aí na cama elástica, ué. Fica aí brincando, ó. Quer morder aqui o negócio por quê, velho? Por que que você quer morder aqui? Hã? 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 E o carro tá aqui do jeito, esperando, mano. Vou dar uma ligadinha. Pra já esquentar o motor, né? Será que ele vai conseguir soltar a pipa, mano? E a ideia é a seguinte. É aqui, galera, ó. Soltar a pipa aqui dentro, sabe? Porque pela janela, eu acho que vai ser complicado, mas sentado aqui no porta-mala, eu acho que dá certo. Porque olha a situação que tem, tá ligado? Tem uma situação enorme. Então cabe eu aqui, mano, sentado, de boa. O que eu preciso saber agora mesmo é se aquelas pipas ali vão funcionar, se vai subir. Então vamos fazer um testezinho aqui no fundo de casa pra gente ver se elas vão levantar voo. Enquanto isso, já vamos arrebentando o dedo no like aí, que ajuda a gente demais aqui no canal. E se vocês quiserem mais desafios tipo esse, se inscreve aqui e manda o canal pros seus amigos. Que daí eu descubro e trago muito mais conteúdo tipo esse. O Eduardo tá preparando as pipas aqui pra gente. Que vamos fazer um teste aqui no fundo de casa antes pra ver se tá tudo certo aqui, né, Eduardo? Pra ver se não vai dar nada de errado, né? Enquanto isso, ó Jack, para! Cachorro! Ai, cachorro! Para de mijar, véi! Bijão! Ah, cachorro louco, véi! Nossa, esse Jack é mijão, né? Meu Deus do céu, ó lá! Jack! Jack! Parou, Jack! O que que você tá aprontando, meu? Hã? Quer a chave aqui do Corvette pra você, ó? Quer? Você quer comer a chave do Corvette? Ai, que chave gostosa, né? É, a chave tá com uma cara de boa, né, Jack? Soltar essa chave na mão dele. É, vou soltar a chave do Uno na mão dele e ver se ele vai querer comer. A gente vai comer aqui é comer a pipa. Ô, Jack! Meu Deus do céu, mano! Aí complicou pro nosso lado. Mano, eu só queria soltar a pipa aqui, mas o cachorro complica, galera. E ele quer morder porque quer morder a rabiola da pipa, velho. Mano, só não sei se ela vai subir, véi! Será que ela sobe? Será que você dá conta, Maikind, de erguer? Será que ela sobe? Mano, eu não sou muito bom em soltar a pipa, velho. Molhou a rabiola! Já molhou! Ai! Meu Deus! Nossa! Mano! Pera aí! Aí, ó o vento, ó! Agora é a hora! Agora é a hora! Agora é a hora! Tá rolando meu pé aqui! Aí, aí! Não é a pipa! Mano, mano, tá com a pipa aqui, Eduardo! Não, o Mike, você é um... Não, calma! O Mike é um desastre! Envolou tudo meu pé! Nossa, velho, você é um desastre na pipa, hein! Vamos ver nossa pipa aqui, galera! Você vai levantar voo! Corre, que agora o Jack chegou, hein! Ih, Eduardo, olha lá! Aí, só descarrega! Só descarrega! Não, não! Não, Maikind! Aham? Eu sei que não tá dominando! Rapaziada! Acho que essa é a hora, hein, mano! Bora, vai! Vou tentar! Aí! Vou tentar! Aí, aí, aí! Ai! Eita, peixe! Que roscou! Vai, ó! Vou fazer o seguinte, Maikind! Ô, tá ruim pra descarregar! Você vai descarregar! É, ó! Eu vou segurar! Fica aí! Doi! 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 Vai, vai! Vai! Sobe! Vai, puxa! Foi! Ai, ai, ai! Ai, ai! E aí, galera! Pegão, hein! Aí! E aí! Roscou! Que isso? Ó! Ai! Cara, na piscina! Não, na piscina, não! Na piscina, não! 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 Já era! Não! Fica lá, sabe aí, cara! Vai rasgar! Hã? Vai rasgar! Não pode mexer, tem que deixar secar. Vamos erguer outro. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a outra pipa, vamos pegar o Corvetão. E como o Eduardo manja mais que eu de pipa, eu vou fazer o primeiro teste, o Eduardo tenta levantar no carro e depois eu tento também. Pega aí outra pipa, outra rabiola, porque nós já meio que pensávamos que ia dar merda mesmo, já até arrumamos essa, né? Chegou o grande momento de a gente fazer o teste de soltar a pipa no Corvetão. Será que vai dar certo? Mano, eu tô ansioso pra ver se vai dar certo ou não, tá ligado? Tô bem ansioso. Vamos lá! Eita, pega! Aê, moleque! Vamos ligar aqui. As pipas estão ali a bordo. Com o cinto, né? Segurança em primeiro lugar. Aquela aceleradinha pode tentar o motor, né, mano? E será que não vai arrebentar a linha, não, Du? Acho que não. Se bem que se acelerar o corpo vai dar uma pressão, hein? Vai dar uma aceleradinha assim? Acho que não vai aguentar, não, hein? Vamos ver. O que aconteceu aqui hoje? Por essa corrompia que o Corvette tá mais alto? Parece. Oia! A XJ chegou perto e o Corvette já quer berrar mais só pra se aparecer mais, tá ligado? Porque o Corvette eu já falei, mano, essa moto aí é barulhenta. Bom, vamos pro local que a gente vai soltar essa pipa. A gente vai num local que não tem fio, que não tem poste, pra ser bem seguro. E bora lá pra esse desafio, né, mano? Vamos ver se vai dar certo, hein? Soltar a pipa de Corvette, não partiu. Chegamos no local aqui. Eduardo, vai fazer o primeiro lançamento da NASA. Vamos abrir aqui, mano. Vamos parar aqui a nossa pipa. Aí, ó, a braba tá aí, mano. Tá aí, tá na mão. Eduardo, o negócio é o seguinte, mano. É se posicionar aqui dentro do porta-malas pra ela subir, mano. Mas você não vai correr não, né, mano? Não, senão a pipa estoura, p***. Moro, vou erguer de primeiro. Será? Primeira. Você viu a da piscina, o que é que deu, né? Nossa, deu ruim. A outra lá foi parar dentro da água, mano. Então essa aqui, essa aqui deve ter que rezar pra dar tudo certo, velho. É essa, hein? Ó, vou te ajudar aqui. Tipo que tá aqui no jeito, mano. Só tem que fazer a linha da frente aqui, esqueci o nome. Cabrecho? É igual de cavalo? É igual de cavalo. É igual de cavalo. Será que isso aqui vai dar certo, mano? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Tá aqui no lugar, mó de boa. O vento tá a favor. Ó o vento lá, voando a rabiola pra lá. Tá tudo conforme, os conforme, tá ligado? Só não deu certo a primeira tentativa minha, que foi direto pra piscina pipa. Mas, né? Fazer o quê? Acontece, né? Quem nunca derrubou uma pipa na piscina? Já derrubou uma pipa na piscina ou não? No lago. Já? No lago? Nossa. Tá pronto, mãe? Será que vai dar certo? Acho que vai. Vai ser bem difícil. Mando do céu. Vai filmando aí. Galera, já vou meio que me posicionar aqui, Eduardo. Porque você vai falando comigo aqui, hein? Vai devagar. Não, eu não vou correr porque eu não quero que a pipa estraga, tá ligado? Senão, mano, vai dar ruim, ó. Eu vou na moralzinha, tá ligado? Pode ser? Pode ser. Na moralzinha mesmo? Bem na moralzinha? Ai, ai, ai. Será, mano? Nossa, tá muito medo. Hã? Tá muito medo. Ué, Eduardo? Olha lá a pipa, tá louco. Pera aí, pera aí. Vai. Ih, Eduardo. Tá aceleradinho. Acelera. Acelera mais? A pipa não quer subir. Ih, Eduardo. Eu vou acelerar. É muito bom. Você tá bom a cabeçada aí no porta-mala? Tá toando. Vai, pera aí, pera aí. O que aconteceu? Pera aí, deu ruim. Ih, galera. Bateu a pipa no chão. Ih. Nossa, Maikinho. Ih, galera. Deu ruim aqui. Parece que devagar não vai. Quando acelera é muito violento. Mano, o porta-bala desceu. Ele parece que bateu na cabeça dele, velho. Bateu bem no chifre, Eduardo. Bateu na GoPro. Bicho. Mano, o que que deu aí? Inventou a linha, né? Ué, mano. Ô, louco. Primeira tentativa foi daquele jeito ali que vocês tá vendo mesmo. Já começamos reformando a pipa. Ó, ela tá querendo subir, mano. Aí, agora vai. Pra conseguir levar ela, nós faz lá de trás de novo, pra levantar do zero. Agora, teoricamente, tem que dar certo, mano. Aê, foi? Foi. Olha lá. Foda. Solta a linha, solta a linha. Eita, pega. Nossa, que nervoso, olha lá. Foi? Olha lá, que nervoso. Foi louco. Cadê? Eu tô vendo. Tá muito alto. Ai. Não dá pra ver. Olha lá, você fica lá pra você ver, ó. Mano, não dá pra ver, velho. Olha lá. Não dá pra ver. Soltando pipa no Corvette, hein, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, lá na frente deu certo mesmo, mano. Certo. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um novo teste. Recolhe ela, que agora vai ter que levantar ela do zero, mano. Zero. Do zero. Vai ter que mostrar pra galera que não é brabo mesmo, mano. Vai só o demônio, mano. Aí, galera, a pipinha levantou, mano. Da hora. Não sei se dá pra ver ela muito bem. Ela tá lá em cima. Mas tá aqui, ó. Tô me soltando pipa de Corvette, ó, mano. Aventando bastante aqui. Então, acho que a gente veio no momento certo pra soltar a pipa. Não sei se o áudio do vídeo tá dando uma chiada aí por conta desse vento, mano. Se tiver dando, me desculpe. Agora, vamos voltar lá atrás. Vamos levantar voo nessa pipa do zero, ó. Aqui do Corvette, mano. Será que nós vamos conseguir, velho? Vamos tentar, tá ligado? Eduardo, isso é a hora, hein? Agora vai ser do zero, hein? Isso é a hora, hein? Isso é a hora. Eu acho que agora vai ficar melhor ainda, Eduardo. Eu que vou no porta-malas, Eduardo. Vou deixar você pilotar o Corvette até ali na frente. Você toma cuidado, hein, Eduardo? Eu amei, hein? Ó, solta aqui na minha mão. Não tem nem uma piscina aqui perto, então tá de boa. Chegou o meu momento, tá ligado? Deixa eu sentar aqui no porta-malas do meu carro. É uma honra entrar no porta-malas do meu próprio carro, tá ligado? Tô me sentindo um sequestrado aqui. Vai lá, Eduardo. Vai que vai, mano. Vai, let's go. Ai, ai, ai. Será que vai dar certo, mano? Será, galera? Será que vai dar certo isso? Vai, pipa. Vai, pipa. Ah, Eduardo, ela tá no vácuo do carro. É, tem que fazer ela soltar um pouquinho. Ai, Eduardo. Não, não, pera. Ai, carrega, carrega. Não, ela tá com outra cabeça. Para, 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 para. Meu Deus. Galera, vou ter uma tentativa, hein, mano. Vou deixar a pipa subir aqui um pouquinho, tá ligado? Cadê? Você vai ficar aqui, né? Aí. E aí, mano, tem que tirar ela do vácuo, tá ligado? Vai, pode andar. Anda bem na moralzinha, Eduardo. Ai, caramba, ela tá ficando vácuo do carro ainda, mano. Saia, saia, pipa. Bowie, bowie, igual uma borboleta. Ó, pipa lazareta, Eduardo. Ó, Eduardo. Nossa senhora. Tem que tirar do vácuo. Agora fui. Fui, 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 Eduardo. Fui, foi lá, foi lá. Moleque, eu sou valendo na pipa. Subiu. Olha lá, moleque doido. Na pipa lá em cima. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ó, 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 ó. É, mano, o carro tava puxando ela, véi. Que loucura, mano. Conseguimos, gente. Soltamos pipa de corvetão, mano. Agora só olha pra frente, Eduardo, pra não bater. Mano do céu, deu certo, véi. Deu certo. Aí, galera, a alegria durou pouco aqui. A pipa caiu lá no meio da plantação ali, tá ligado? Galera, acho que a gente conseguiu aqui o mais difícil, que era levantar a pipa no corvetão. Eu já tentei fazer de xijota uma vez e foi muito difícil. De corvete eu achei que ia ser mais difícil vender e acabou dando certo. Então, eu tô muito feliz por causa disso. Vamos levantar aqui a pipa um pouco aqui, ó, pra nós brincar mais um pouco, né, mano? Ó, agora... Eita, pega. Ah, agora subiu, hein? Será que vai subir ou vai cair? Ih, caiu. Caiu de novo. Vixe Maria. O problema é que segurar a câmera e a pipa ao mesmo tempo, mano, é meio complicado, tá ligado? Ó, aí foi. Foi que foi, hein, galera? Foi que foi. Subiu a braba. Olha lá, vai voando, filha, vai voando. Conseguimos, hein? Deu certo, deu certo. Deu certo. Mano, ela tá querendo ir embora, velho. Olha lá. Onde que ela tá? Gente, tudo isso, hein, velho. Você é louco. Muito importante que deu certo. Segura aqui, Du. Mano, vamos curtir aqui agora um rolezinho de pipa aqui, soltar um pouquinho de pipa. Comenta pra mim o que vocês acharam desse vídeo. Mano, foi um vídeo muito legal, um vídeo bem divertido de gravar. Hoje a gente se divertiu demais soltando essa pipa, então merece muito like de vocês. Fala aí, você achou que ia cair tudo, ia quebrar a pipa, né? Foi foda, merece muito like, mano, porque parece que é fácil, mas é difícil. É difícil, né, mano? Nossa, não imaginava. Bom, por hoje é só. Dá uma passadinha lá no meu site, garante aqui uma camiseta ou boné do canal que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, que é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho